Agora é um dia calmo, um dia tranquilo Um dia muito calmo Agora eu vou sair aqui igual o Spider-Man Tá louco, não morre Eu abri o paraquedas, não era pra eu morrer Beleza Tô pegando fogo, moleque Eita O que é isso? O que é isso? Então Babaqueado nesse caminhão aqui Tá louco também Não gosto desse barulho Também Ok, ultimamente Já era. os caras da sua arte me matar aí que precisar e cadê esses puto a beleza e subiu subiu e causar com o trânsito causa assim ó a causa desse jeito aí você pega e vai embora da esse carro aqui para escutar e e o avião já falei né e aí vacilão tá tirando comigo parça e eu queria ficar tá ligado sai da frente eu tô passando e olha esse veículo pode ser modificado mas não quero ver o mesmo e o louco os caras fizeram isso aqui vão entender louco não dá pra ele está me tirando beleza ele saiu de lá para morrer assim pelo teu corpo dele transportou para morrer é o goku já acabou jesca e aí e aí foi doença foi doença e aí e aí e aí e aí e aí e aí eu ia bater na minha bunda e aí 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 tchau acho que os caras morrerem loucura nem estou no lugar certo loucura, sai daí olha o errado sai tiozão louco quase atirar em mim nossa que bosta eu morrei caralho matei eles puta que pariu que emoção o cara vai matar eu olha isso se liga os caras é suat o carro não vai mais reto ele está torto agora acaba pingando tchau presta esse carro pra mim agora não filha da mãe não foge ai caramba fodeu presta esse aqui nossa desculpa eu tive que fazer isso você me ajudou cara agora seu carro está indo a merda porque você não me ajudou piranha porra agora entra essa caralha olha só negacei o carro agora eu preciso do avião velho preciso do avião pra fugir nossa tem tem mano putz pra sim me gordura grum grum glac Eita, eu me matei. Mano, eu só queria um avião, velho. Os caras são muito desumanos. Oxi, estão no estacionamento. Deixa eu sair daqui agora. Vou pegar esse carro aqui, mano. Só queria um avião, velho. Tudo isso pra pegar um avião vai cagar. Tem que roubar um carro de novo. Tá ligado? Nossa, achei que já logo ia começar um modão. Sai da minha frente que eu vou passar. Ihá, moleque. De novo eu aqui, nessa bagaça. Um avião pesado ali, velho. Puta merda. É ele mesmo que eu quero. Nossa, moleque. O leão esbugalhou. Agora. Meu amor. Oi, amorzinho. Vem aqui comigo. Vem aqui com o pai. Dá pra roubar as coisas, velho. Não tem até rádio. Aqui, ó. Tudo que eu vou vais servir, ó. Não, que é um gancho. Sabe onde eu vou agora? Centro da cidade Tô observando aqui pra ver se não tem nada mais interessante Tudo ali, tô na praia ali Tô lá na praia dar umas machadadas Tchau filhinho, papai te ama Tchau 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 Não quer vim dar, hein? A menina quer carona hoje, mano. Nossa, esqueci meu hot dog. Que coisa, cofetada. Moça, o que você falou? Me dá uma facada de açougueira, parça. Me volta aqui. Volta. Volta aqui que eu vou te pegar. Corre, 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 corre. Não adianta correr, velho. Falei que eu ia me dar uma facada, louca. Oi gata, tudo bem? Está sozinha? o tónio já esteira ela faz toda a bugada ainda nem a entrar com calcinha preta calcinha preta e tá com a polícia atrás de mim oficial por favor vamos conversar não são nem assim entendeu não é assim não é assim e e passar o facão a moça o moço o moço por favor a modifica o shopping e nem mexe em você agora se me irritou só perguntei onde estava o shopping é só o shopping me mostra o shopping o shopping me mostra o shopping quero saber onde é o shopping vem cá vem cá o shopping shopping vou matar as piranhas a senhora de ficar na rua o machista o machista eita puta madre puta madre está me cansando velho vamos tirar as fotos deles vou tirar passando o facão aqui o parça vem de mim opa volta peraí não terminou de conversar ainda um lanche ó peguei o mcdonald toma uma facada porque estava comendo mcdonald filha da mãe tem que tirar a gordura do seu corpo pete a polícia não é bem assim eu falei que não era nem assim para que ela da vida de vocês o o o Ah! Oh! Ah! 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 Esse policial filho de uma égua! Licença, senhor! Peguei seu carro emprestado! Pera aí! Tem dinheiro das putas que eu matei aqui, velho! As poças ali! 23 dólares! Não, umas 12 dólares! Não dá nem pra comprar... ...a pironca de borracha! Rolendo a night, velho! Tô dando rolê na night! Não, eu não preciso de novo! Eu não preciso de novo... ...vamos na noite! Não sei exatamente o que eu almoço! Um dia que vi-lhe em paz! Ah! 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 Ah, ah! Não! Ah, não! Eu não gosto de moto, parça. Peraí. Vou atacar nas suas costas, parça. Bota. Fica. Você que sabe, parça. Você vai me dar sua moto. Vamos lá. Por que estamos casados? Que diabos? Precisamos de backup. A hora de desistir. Você precisa de seu carro. Você precisa de seu carro. Olha só! Fundo oval. Vou dar um grau aqui.